Olá meus amigos, tudo bom? Bem-vindo a mais um vídeo semanal. Hoje trago aqui peças de um único cliente, do Thiago Andrade lá de Goiânia, Goiás. Trago aqui um conjunto Tracker Buck, uma barroquinha, uma serrinha e o kit pederneira. Já deixei montado aqui o conjunto da Tracker, normalmente o cliente pede assim, né? Já o conjunto pra ser feito. E vou começar aqui mostrando pra vocês a serra, faz tempo que eu não trazia aqui, né? Uma serrinha bem funcional, com o mesmo tipo de dente que vai em cima da Tracker, mas aí é uma serra pra usar avulso, né? Tá aqui a serrinha, 22 centímetros totais, 13,5 de lâmina, por assim dizer, né? De serra. E a largura não chega a 1. A espessura pode variar entre 3 e 4 milímetros, nesse caso aqui é 4. A madeira, um jacarandá negro, pra combinar com o restante do conjunto. Tá aí, o alinhamento dos dentes, tá certo. Aqui, a vainha dela, né? Bem ajustada. Botão de pressão, né? Pra colocar no cinto. Aqui. Aqui, a seguir, esse é o auxiliar do facão barroco, né? Um barroquinho que vem sendo bastante, assim, passando de pedidos fora do conjunto. Uma vez que o facão, por enquanto, ainda não tô pegando novas encomendas pro barroco. Mas auxiliar, sim. E aí, o Thiago gostou, a gente providenciou uma pra ele. Também nas medidas originais, que vai junto com o facão. Cerca de 19,5 total. Lâmina partindo do cabo aqui, olha. Não chega a 10, então, uma faca que pode ser usada pra porte urbano. E a largura máxima, aqui na ponta, de 4,5. A espessura, 4 milímetros. O ácido 10,70. A serra também é o ácido 10,70, tá, pessoal? Aqui, a pinagem é feita com dois tubos de inox. Tá bom? O cabo em jacarandá, aqui, minha assinatura é feita à mão. Praticamente, um autógrafo, como já é feito. Essas furagens, né? Esses furos. Tanto no quebra-vidro, quanto na ponta. Idêntico ao que quando vai no conjunto, no facão barroco. Bom, perfil parcial flat, o contrafil é falso, tá? A bainha em couro, feita pela minha querida patroa. Aqui, na sequência, vamos começar agora apresentando o conjunto que está montado aqui. Aqui, o estojinho que vai na bainha, na tráquer. Que foi removido pra ser formado esse conjunto aqui. Tá? Aqui é uma Buck 3. Aqui é uma tráquer primitiva. Aqui. Conjunto bem parelho. Aqui o riscador no formato da tráquer. Com avedorzinho de garrafa. A pederneira. Aqui a Buck a gente colocou. Coloquei aqui pra ficar mais fácil de apresentar no vídeo, né? Mas fica bem firme, tá, pessoal? Mas dá pra desenrolar e colocar ela por dentro. Pra ficar ainda mais firme. Bom, aqui. A Buck não tem novidade, pessoal. Vocês já conhecem? Quem acompanha os vídeos, sabe que vídeo sim, vídeo não, tem uma Buck. Tá aqui ela. Musqueada no dorso. Cerca de 16 centímetros totais, 8 de lâmina, 3 de largura, 4 milímetros de espessura. A bainha vocês já viram? Da minha querida patroa. Aqui. A tráquer. Essa é a tráquer com 8 milímetros, tá, pessoal? Assim foi combinado, né? Foi encomendado. Assim foi feito. Cabo anatômico. Jacarandá. Essa aqui no aço 5,1,60. Todos os detalhes da empunhadora. A serrinha, olha. Idêntica com aquela lá. Um cortador de arame, né? Também. Um perfil Rollon aqui. E o parcial. Colete na ponta. Bem mais grosso, rígido. Aqui mais suave. Pra detalhes. Pra trabalho mais leve. Bom, as medidas dela. Cerca de 30 centímetros totais. Sendo 16 de lâmina. E 6 de largura. A espessura já foi dito, né? Uma faca com 8 milímetros de espessura. Bem correta, por assim dizer. Aqui eu só vou colocar a caixinha. Uma outra opção, pessoal. Pra usar a buck igual a gente tá fazendo. Até foi um cliente que tinha feito. Pra usar com a caixinha seria essa. E aí você consegue levar alguns utensílios aqui. E a buck junto no conjunto. Bom, semana que vem, pessoal. Primeiro domingo do mês. Acho que vou trazer duas peças pra vocês. Já tá aqui. É disponível, né? Pra compra imediata. E vou trazer uma peça pra um cliente, um amigo de longa data. Quando eu tava iniciando na cotelaria, a gente parou, sentou, fez um esboço, fez um desenho. Fiz a faca pra ele. Infelizmente a faca dele acho que foi roubada. E eu tive o prazer e satisfação de fazer outra juntamente com eles novamente, né? E praticamente idêntica a primeira, alguns ajustezinhos. E foi uma satisfação enorme. Um grande abraço pro amigo Diego. E semana que vem sua tatanca aparece aqui, tá bom? A patroa finalizou a bainha. Só falta o kitzinho de pederneira mesmo que a gente tá terminando aqui. Então o domingo que vem vai ser bem especial, pessoal. E mais novidades. Mais um pouquinho do meu trabalho além da tatanca. Assim como as duas que vai estar disponível. Um forte abraço ao pessoal lá da Rifa. Ao Márcio, ao Rogério, ao Cristiano. Com os criadores dessa semana. Um abraço pro amigo Leonilson. Pro Alessandro, lá de Rio de Janeiro. Pro Josimar, flamenguista doente. A Mauri cantor. Pessoal, muito obrigado pelo apoio, pela força. Hoje um vídeo mais curto. E até a semana que vem. Um abraço. Até breve. Tchau, tchau.